Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Saudade de vocês, a gente sumiu, né? Ultimamente nós estávamos gravando para o canal. É correria pessoal, mas... Foi a correria que a gente estava conseguindo conciliar. Mas a gente está voltando e hoje já temos um vídeo interessante aí para vocês. Estão indo aqui na maternidade, mas eu não estou grávida, gente. Para vocês pensarem, né? É não, é que eu preciso realmente conversar com o médico, com o ginecologista. E aí, o que eu fiz? Por uma indicação de uma amiga, a Beth, ela me orientou assim, para eu ligar para o CNS 24. E aí, eles me orientaram a ir em uma maternidade, né? Para um atendimento de urgência. E aí eu estou indo lá e vamos mostrar para vocês. É a primeira vez que a gente está indo aqui em Portugal, em um médico, né? Para um atendimento. A gente não sabe como é que vai ser, não sabe como funciona. E a gente quer mostrar para vocês um pouquinho. E antes de começar, de mostrar tudo, pedimos para vocês, deixem o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscrevam aqui no canal. Deixem seu comentário. A gente ama conversar com vocês. E é isso. Vamos ao vídeo. Já estamos a caminho aqui. O nome da maternidade é a maternidade Júlia Diniz. E antes de a gente, dela orientar a gente, ela fez uma série de perguntas. E também procurou o lugar apropriado, né? Para o meu caso. Que é para a especialidade de ginegologista, enfim. E foi isso. Estamos a caminho. E o que a gente puder mostrar, a gente vai mostrar para vocês. Uma outra coisa, gente. Eu ainda não tenho o número de utente. Né? O Diego já tem. Mas eu ainda não tenho. E também eles perguntaram isso na ligação com a da física. Então eu não sei como é que vai ser essa parte. Tomara que eu consiga até resolver também essa questão. Agora. Que provavelmente não tenho. E aí no desenrolado da situação, eu conto aí para vocês. Como é que vai ser também essa parte. Os detalhes, né? Sim, gente. É uma pergunta que eu não quero calar. Por que eu não estou indo, né? Eu estou sentindo fortes cólicas. Coisa que eu não sentia no período. Mas por ela não sentia. Eu sentia cólicas leves. Assim, nada demais. Que não me impedia de fazer as coisas. Mas aí desde o mês passado que eu não tenho sentido fortes dores, né? E eu fiquei adiando isso e tal. Mas realmente esse mês está complicado. Eu estou no período. E novamente estou sentindo. Tomo medicação, tomo remédio em casa. Mas mesmo assim as dores têm permanecido. E aí por isso que eu tomei a decisão de ligar. De ligar não, né? Tô com a minha amiga que já disse aí para vocês. Me orientou. E aí foi uma boa ideia, assim. E a gente está indo experimentar, assim. Como é que vai ser? Outra opção seria ir no centro de saúde. O centro de saúde tem horário, né? O centro de saúde tem horário. E além disso, teria que ter um agendamento para conseguir uma consulta. E na minha situação, já desde o mês passado que eu fui sentindo essas dores. Então não dá mais para esperar. É realmente preciso conversar com o médico. Eu até imagino que seja, porque eu já passei por isso há um tempo atrás. Alguns anos atrás eu sentia, cólicas fortes. E agora elas voltaram. Mas fazia um bom tempo que eu não sentia. E como voltaram, realmente preciso verificar. No mais, é só isso mesmo. Mas realmente eu preciso conversar com o médico para ver o que eu posso fazer. Porque o remédio em si, ele resolve por um tempo. Mas se eu estivesse trabalhando, por exemplo, eu nem aguentaria ficar. Por causa da intensidade da dor. Vamos enxergar, minha gente. Essa é a entrada da maternidade. A parte da urgência. Vamos entrar para saber mais informações. Já estamos aqui na parte ao lado da recepção. Passamos pela recepção. Vou passar pela triagem para aguardar ser chamada pelo médico. Eles me deram esse papelzinho. E essa fitinha no braço. Agora é só aguardar mesmo. Então, minha gente. Acabei de sair da maternidade aqui atrás. Como vocês podem ver. Babou. Não consegui gerar o número do tente. Enfim. Não fizeram. Tive o atendimento. Provavelmente vai chegar uma cartinha lá para o pagamento. É o que todos geralmente dizem. Quando a gente é atendido em um particular. Chega uma cartinha com o valor do que foi feito. Estou agindo. Particular não. Público ou particular. Independente. Público ou particular. Independente. Exatamente. Aqui é pago a saúde. É. A diferença é que como a gente usou o KB4. Provavelmente. Pelo que dizem. Pelo convênio que tem com o Brasil. A gente vai pagar um valor bem menor. Exato. E eu fui atendida. A partir da emergência. Fiz até um exame. Lá na hora. Foi a transvaginal. Nesse quesito foi muito bom. Nem imaginava. Nem fui preparada. E aí fizeram até um examezinho. Passaram outro medicamento para tomar. Mas com relação ao tente. Eu não consegui mesmo. Eles não fazem. E pediu para ir no centro de saúde fazer. Chega no centro de saúde. Eu já tentei. Eu não fui no outro. Eu já fui em um. Duas. Que a gente morava na Areosa. E aí vocês já sabem. Eu até falei sobre isso em algum vídeo. Eu não lembro agora. Que eu não consegui. E aí eu vou tentar no outro. Que é próximo da gente lá. Que eu ainda não fui nesse outro centro de saúde. Centro de saúde só dia de semana. É. Infelizmente. Não é igual um hospital. Que atende 24 horas. Né. Que tem urgência. Emergência. Centro de saúde é só consulta marcada. Exato. E quando eu liguei para a CNS 24. Eles me orientaram tudo direitinho. Mandaram o endereço. As informações. Tá aqui ó. Por SMS. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que dá para ver. Acender aqui. Olha. Eles informam até o horário de funcionamento da maternidade. E aí estamos aqui. Já fui atendida. E é isso. Foi tranquilo. Foi rápido. Você está grávida. Não demorou muito. Eu pergunto. Ela não estou. Ela não está grávida. Não. A transvaginal já comprova. É porque. Eu tinha até dúvidas. É porque aqui. Assim. Parece né. Que o ginecologista fica tudo junto no mesmo hospital. Sim. Mas foi rápido atendimento. Então faz sentido né. Ginecologia tem tudo a ver com. Com essa questão de gravidez. Eu cheguei na recepção. A senhora me perguntou. Eu expliquei que eu tinha ligado para o CNS 24 e tal. Ela pediu o PB4. De imediato. Foi. Eu pedi o meu documento de identificação né. Passaporte. E pronto. Ela não me pediu o NIF. Mas como ela pediu o endereço. Ela estava tendo dificuldade para me entender. Eu dei o NIF com o endereço aqui. Do. Da minha morada mesmo. Mas não é obrigatório. É o passaporte e o. Ela perguntou se você tinha o. E o PB4. Se tinha o tente. Aí você falou que não. Perguntou se isso ainda não tem. Eu disse até que preciso fazer e tal. Me orientou e tal. Ela disse que não. Enquanto tiver o PB4 e puder ser atendido com o PB4. Vai ser assim. Enquanto ele estiver válido né. É. No caso o meu está válido até outubro. Então ainda posso usar. Mas o certo é a gente fazer logo o número do tente. Como eu já expliquei. Diego já tem. Eu que ainda estou nesse processo aí de fazer. Porque quando eu pedi. Era feito por e-mail. E o meu geraram rápido. E o dela não. O meu mandou e-mail. Mudaram tudo. Mandou e-mail. E até hoje ninguém nunca respondeu. Exato. Mas foi isso. Infelizmente. O atendimento eu gostei. Os médicos. Foi rápido. Acho que a gente não levou nem 40 minutos aqui no hospital. Passei pela triagem. Né. Na mesma. Enfermeira. É isso. E aí. Estava vazio o hospital. Só tinha duas pessoas na minha frente. E aí chamaram. E logo depois eu fui atendida. Foi tranquilo. Foi. Eu até achei muito fazer exame assim. Na rapidez que fizeram. Foi. Fizeram exame. Eu não estava preparada. Fiquei morta de vergonha. Meu Deus. No período. Fazer exame. A gente pensa. Ainda perguntei. Ah. Tinha algum problema. Se fosse no Brasil. Eles diziam. Tipo. No Brasil eles não faziam. Pelo menos nos médicos que eu. É o que bom que fizeram né. É. Nos médicos que eu andava. Eles falaram. Não. A gente não recomenda e tal. Mas é o que eles fizeram. Então minha gente. Chegamos em casa já. Ainda toda a pulseirinha lá. Da modernidade. Então olha. Esse papelzinho aqui ó. Foi. Que me deram lá. Os médicos. Na sala do médico. Aí tem a. A receita. Do medicamento né. Que aí recomendaram. Profeno pra eu tomar. E aqui em cima. Onde diz. Entidade responsável. Diz olha. Sem. Coparticipação. P barra SNS. P barra SNS. SNS é tipo o SUS do Brasil gente. Isso. Só pra vocês terem ideia mais ou menos. Que é que a gente acha? Que não. A gente não vai ser cobrado. Não vai pagar. Por quê? Não vai pagar. A gente fez isso. Nem foi de caso pensado. Apesar de depois eu ter lembrado. Que eu vi um conteúdo sobre isso. Quando a gente leu isso aqui. Dentro do carro. A gente tava voltando pra casa. Aí eu li. Aí o Diego falou. Olha. A gente leu. A gente viu um conteúdo sobre isso. Ainda no Brasil e tal. Só que tipo. Eu nem sabia. Que quando você liga. Você liga pra SNS. E eles te encaminham pra um hospital. Pra o que seja. Pelo fato deles terem encaminhado. Você não paga. Pela consulta. Ou procedimento que for feito. Pelo fato de ter sido encaminhado por eles. Então como ela foi encaminhada por eles. Tinha um SMS lá no telefone. Pra comprovar né. Sim. Que eles mandaram um SMS. Um SMS né. Então pra comprovar. E nem precisou. A gente falou. Que foi encaminhado pela SNS e tal. E a senhora que nos atendeu. Acho que lançou essa informação lá. E por esse motivo. A gente recebeu. O papel informando. Que não vai ter qual participação. Ou seja. Que a gente não vai pagar. Porque pra quem não sabe. Ainda que a gente. Pague uma taxa mínima né. Pelo fato do ter o Pb4. Que é o convênio entre Brasil e Portugal. Se paga. Uma quantia. É a gente achou estranho. Porque. Em todo momento. Ela não falou absolutamente nada. Nem valor. De pagar. Nem de nada. Nem quanto custaria. Mesmo que fosse pra chegar a carta em casa né. Pelo menos o valor teria que ser dito. Uhum. Mas. Não houve nenhum tipo de. Não houve nada. Só pediu os documentos. A gente fez. Aguardamos. Passei pela triagem. Fui atendida. Fui pra casa. Fez exame. Fiz exame. E não houve nenhum tipo de conversa em relação a isso. No final até tirei algumas. Tentei tirar uma dúvida com ela. Sobre a questão do utente né. Mas. Não. Nada conclusivo. Nada conclusivo. Infelizmente a senhora foi bem grosseira com ela no final. Não é. Mas é assim mesmo. Faz parte gente. Todo lugar a gente pode passar por isso né. Porque estamos em Portugal não. Pode acontecer mesmo. Enfim. Foi isso. É. Nossa experiência. Primeira experiência aí. Uma urgência. Estou bem vazio. Bem arrumado. Parecia tudo muito novo. Sim. Organizado. A gente teve uma boa impressão do lugar. Sim. Sim. Fui bem atendida. Tal. Mas nem se imaginava que ia fazer exame inclusive. Eu fui despreparada inclusive. Pensando até que eu ia fazer. Como falei no vídeo anteriormente. Mas foi isso. Agora tem que comprar esse remédio aqui. Porque a dor continua na mesma. Não houve nem conversa de tomar medicamento lá no hospital. Tipo. Eles nem falaram nada sobre isso. Só me deram a receita né. Contei o que estava tomando. Que era o buscopan aqui. Que eu comprei esse buscopan aqui mesmo na farmácia de Portugal. Estava tomando ele. E aí eles me orientaram a tomar o burofeno. Pronto. Então o vídeo de hoje é esse. Vocês agora já tem um pouco mais de informação sobre como é o atendimento. Sim. À medida que a gente tiver o desenrolar aí do meu utente. Que a gente compartilha aqui com vocês. Que até hoje estamos na saga. Nove meses em Portugal. E é isso galera. Clique aí no gostei. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. E ativa o sino. Para receber sempre, sempre a notificação de um vídeo novo. Sim, sim. Estamos voltando hein. Estamos aí uma semana basicamente sem postar nada. Ou foi duas semanas. Duas semanas sem postar. E aí acompanha a gente. A gente não pretende fazer isso de novo não. É mais porque é muita correria gente. Foi, foi. Tem as redes sociais aí. A gente posta todos os dias lá no Instagram. Todos os dias. Quem acompanha o nosso Instagram sabe. Está pertinho de nós já. Pois é. Um grande abraço. Super beijo. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Pelo que... Corta. Corta. Tchau. 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 Tchau.